Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais uma dica então aqui de Delphi. Vamos falar então sobre o Collate PT-BR. Vamos usar ele no comando SQL para você ver a diferença do uso dele e do não uso dele. Eu vou pegar uma tabela aqui na minha base de dados, os dois. Eu vou colocar ela para a trui aqui. Vou pegar agora um Data Source. E vamos ligar com o produto table e no Data Contro vamos pegar um dbgrid e vamos setar o nosso Data Source com o Data Source 1 e o Database. Prontinho, está aqui. Tá pessoal? Bem, eu vou pegar aqui agora um Edit. Deixa eu só aumentar ele um pouco aqui. E vou pegar, pode ser um búton mesmo. A gente vai aqui então a pesquisar, vou colocar aqui. Tá bom? Muito bem. Aqui no Edit 1, como eu tenho aqui tudo letra maiúscula, eu não vou colocar no comando SQL, eu vou colocar aqui no Edit mesmo. Char case, eu vou voltar para o upper case. Prontinho. Então pessoal, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá então. Vou mostrar para você aqui rapidinho. Eu vou pegar então aqui essa nossa, o it, né? Produtos table 2 do begin. Pessoal, esse produto aqui na realidade, ele é, se você colocar aqui em cima, ele vai dar um tfdquery. Você está vendo embaixo ali, porque eu arrastei, tá pessoal? É como se eu tivesse pego aqui, uma fdquery aqui. Ele está com o tego, mas é como se fosse pegar o ftfdquery aqui, tá? Eu poderia fazer isso aqui também, tá? Beleza? Eu já ligaria aqui. Só que daí eu colocaria o comando que ele já traz, o comando, se eu dar dois cliques aqui, ele já traz o comando aqui. Eu vou copiar aqui, tá? Eu simplesmente colocaria aqui, ó. E execute. Pronto. Então, tá pessoal? Tá bom? Eu até vou tirar o produto table aqui para você ver então que é fdquery. Só que agora então, vamos dar dois cliques nela aqui. Deixa eu colocar aqui o comando. Ok. True. Prontinho. E aqui a gente vai então setar o nosso data search com o nosso fdquery. Tá aqui, ó. Mesmo processo, tá? Mas só vou ter fdquery para não confundir vocês aqui com a rasteira aqui, né? Então, para ver o pessoal confunde como ele bota nos tables. Ah, tabela aqui. Ah, não é? Então, vamos pegar isso aqui. Vamos escrever então assim, ó. Eu não vou trocar o nome da fdquery 1. Eu não vou trocar o nome da fdquery. Bem, os comandos são os mesmos, tá? Close, né? Para fechar ela, a gente sempre tem que fechar. Depois a gente tem que dar um clear para não correr o risco dele, né? Ter uma instrução repetitiva, né? Da SQL. Um pae SQL. E depois a gente dá então o comando add aqui para adicionar os comandos. Pessoal, olha só. Eu vou colocar aqui um select from, tá? É a tabela. Produtos. Produtos 2, né? Que é o nome da minha tabela aqui, ó. Produtos 2, tá aqui, ó. Explore aqui. O where, tá? Agora vem o pulo do gato, pessoal. Como diria o outro. Se eu fazer isso aqui, pessoal, olha só. Se eu fazer somente isso aqui, eu vou fazer primeiro dessa forma aqui. Aqui eu vou botar um parâmetro, tá? Pnone, tá? Aqui faltam dois pontos aqui. Vou, dois pontos. Então vamos usar o nosso parâmetro by name aqui para pegar esse parâmetro, né? Para a gente pegar o valor dele. Ele vai ser do tipo asString. E nós vamos pegar esse valor, então, do edit1 aqui, ó. Então, edit1.text, tá? Da onde é que eu vou pegar a palavra que vai completar, ou seja, o nome que eu quero. Eu vou pegar no edit1 e vou abrir a query. Prontinho. Vamos fazer um teste aqui? Pessoal, olha só. Aqui, ó. Nós temos balões, tá? Balões aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Onde é que está o mouse. Balões com o tio. E deixa eu até aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui essa fonte do dbgrid. Eu vou botar 12. Não, não interessa muito. Só vai interessar mais os nomes mesmo. Vou compilar aqui novamente. E você vai perceber isso que eu falei, ó. Tem balões com tio aqui em cima do O, com acentuação, tá? Lápis com acentuação no A e balões sem acento aqui, ó. Se eu pesquisar aqui, ó, por lápis com acentuação. Pesquisar, ó, ele vai me trazer só com acentuação. Se eu tirar acentuação ali, ó, né? Se eu escrever lápis sem acento, ele vai me trazer o restante do lápis. Balões é a mesma coisa, ó. Balões com tio. Ele vai me trazer apenas dois com tio. Se eu tirar o tio, é um monte de balão, né, pessoal? Tá, mas e como é que eu faço para trazer todos eles? Eu quero digitar de qualquer forma aqui e trazer todos. Muito simples. Aí que eu quero mostrar para vocês isso aí, tá? O que a gente pode fazer aqui? Aqui, no comando SQL, a gente pode resolver isso aqui. A gente simplesmente faz, acrescenta aqui, ó. Depois do AirNomePro, ou seja, o nome do campo, você vai apresentar e vai colocar isso aqui, ó. Colate.pt.br, tá? E aqui eu vou deixar o parâmetro. O que é esse colate.pt.br? Ele é o colate, pessoal. É aquele que reconhece os acentos, né? Aqui, nosso, do idioma português, né? Como eu já falei para vocês, então, é o IN-252 e o ISO-8192. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu nunca consigo gravar. É o IN... Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver um registro aqui da... Registro... Não, uma... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ter informação. Não, 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 não. Aqui, registração. Registro, quer dizer... Ó, o char 7 é o ISO-8859-1 ou o IN-252, tá? É os dois que tem o nosso colate em português. Ou seja, reconhece os nossos caracteres, né? A nossa acentuação aqui. Então, você pode usar qualquer um dos dois. Agora, pessoal, voltando para cá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Só coloquei aqui o colate PT-BR, tá? E vamos ver o que vai alterar agora. Se eu colocar... Vamos lá. Lembra que quando eu coloquei balões sem o TIL, ele só fazia balões sem o TIL. Opa! Agora ele traz todos. Olha só aqui, ó. Então, F10, olha só. Que agora ele traz todos, ó. Tá vendo? Ele traz com acentuação e sem acentuação. Beleza? Se eu botar agora balões acentuados. Ó. Fica a mesma coisa. Ele traz todos iguais. Tá, pessoal? Se eu botar lápis... Opa! Lápis sem acentuação. Pesquisar. Ó. Ele traz todos. Inclusive... Tá vendo, pessoal? Inclusive os acentuados aqui. Tem dois aqui que você pode vir. F10, ó. Você vê que tem o A acentuado aqui, tá? Tá bom? Entenderam? Se eu botar agora lápis com acentuação e pesquisar, ó. Ele traz a mesma informação. Traz todos também. Então, para resolver o problema, se você quer... Digamos que você tenha o nome de pessoa. João. Vamos supor, João. Tio. E aí a pessoa lá cadastrou um João sem tio, que ele quer trazer todos os João. Então, você vai usar aqui no comando aqui. Você pode usar diretamente no comando SQL. Simplesmente colete pt__dr, tá? Aqui eu já coloquei direto o parâmetro, tá? Para a pessoa entrar, né? Com o nome. Você pode engessar. Se você quisesse logo colocar o nome aqui, deveria ter o parâmetro também. Mas, geralmente, a gente deixa a pessoa escolher o nome, tá, pessoal? Entenderam, então? Por que que é esse colete PT-BR? Ele é para trazer, então, toda a informação. Eu vou dar um ctrl-x aqui. Vou voltar ao antigo. E vou digitar agora, então, para vocês verem a diferença novamente. lápis, ó, sem acentuação. Veja que ele não trouxe, na F10, ele não trouxe nenhum lápis acentuado, tá? Agora, se eu trocar lápis acentuado e pesquisar, ele vai trazer somente o lápis acentuado. Ou seja, que eles têm o acento em cima do ar. Tá vendo ali? Tá, pessoal? Entenderam, então? Então, esse colete, esse aí, tá? Ele é para trazer todo, né? Desde que fechar o nome ali, os caracteres, ele vai trazer tudo independente da acentuação. Valeu? É isso aí, então, que eu queria mostrar para você, tá bom? Isso aqui é interessante quando você usa em qualquer tipo de cadastro aí, ok? É isso aí, então. Um abraço, até a próxima dica. Tchau, tchau.